Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNP Fan, Fã de Filmes César. O filme a passar na sessão da tarde é... Tudo é Possível. Esse filme é americano. É um filme de drama. Esse filme foi lançado em 24 de setembro de 2013. Sinopse do filme. Após sua mãe desaparecer enquanto ele trabalhava, em uma operação de resgate no Tsunami que atingiu o Japão, Nathan descobre que não é filho biológico de Jorge e decide fugir de casa, pois será levado para o serviço de assistência social. Sinopse do filme. Tudo é Possível. O filme a passar na sessão da tarde. O nome original do filme é Angus is Possível. O nome original é em inglês do filme. Anderson, Anderson, Esports Bang. Vamos falar sobre a crítica do filme. Um crítico deu ao filme 13 estrelas, o que, de acordo com a classificação, significa que ele é ótimo e sólido. Dove Fondaccio deu ao filme 5 pombas, sua classificação mais alta, o selo de aprovação para todas as idades da família. O que significa que é uma história divertida e adequada para toda a família. Eles também declaram que o jovem Ethan Bonnister é incrível como nada. Um dos autores de faixa passeque ganhou uma indicação para a categoria de melhor ator infantil em filme em Noro Rwanda, 2014, da African Film Critics Awards, 2014. Essa é a crítica do filme. O que eles acharam do filme? Tudo é Possível. O filme a passar na sessão da tarde. Se você gostou, inscreva no canal. Vou ter mais informações entre fã, fã de filme e série. Tchau. Tchau.